Fala galera, mais um vídeo de Clash Royale, dessa vez pessoal, trago aqui pra vocês um deck de Mega Servo Só que é um deck que, ele realmente é muito bom, então vamos lá Quem é que é o autor Antonezinho aí, ele que fez esse deck pra diante, faz o deck aí pra mim, vai Ele testou, usou e aí vocês estão vendo partidas dele naquele torneio de 12 chaves, tamo ligado? Ele ganhou as 12 partidas usando esse deck e ganhou carta pra caramba né, porque vocês sabem como funciona o negócio Então vamos lá, primeiramente eu quero falar um pouquinho das cartas que vocês vão usar Então tem duas lendárias, a princesa e a lava hound, claro, dá pra trocar Lava hound, se você quiser trocar, você troca por um gigante, claro que você vai mudar toda a estrutura do seu ataque Vai mudar o jeito que você usa, dá pra você usar? Dá, só que se você tiver essas duas cara, melhor né? Então, princesa, dá pra trocar? Também dá, claro que o resultado também vai ser diferente Então, gente, de verdade, princesa, você pode trocar com marqueira, muda bastante, mas enfim Agora que o jogo tá mais fácil de conseguir lendária, dá pra trazer mais decks com cartas lendárias Então, também vou estar usando o Mega Servo, a lava hound, lava hound já falei O Servo, também usa as flechas, o Coletor de Elixir, também vai usar o Balão, os Bárbaros Que são, cara, são ótimos pra elemento defensivo, assim, enfim, em geral são isso aí Vocês estão vendo as tropas, e eu quero explicar também, deixar vocês à parte como vocês vão utilizar Porque não adianta nada eu falar as tropas que vocês vão estar usando E não vai ensinar aqui como vocês vão estar utilizando Então vamos lá, como eu falei pra vocês, o Bárbaro ele é essencialmente defensivo Primeiro eu vou falar da defesa desse deck Então, o Bárbaro com o que você vai... o que você tem que fazer? Seguinte, quando o cara coloca alguma tropa terrestre, algum gigante, alguma coisa que tenha mais expressão, expressividade, assim Você falou, putz, ferrou, melhor não jogar tropa aérea porque ou o cara vai jogar um Veneno Ou o cara vai jogar um Zap, ou o cara vai fazer alguma coisa Mas de alguma maneira ele vai conseguir counterar aí o que eu tenho pra usar, o que eu tenho pra fazer Então, uma alternativa é você estar usando os Bárbaros Claro que o cara pode jogar uma Bola de Fogo, alguma coisa que dê bastante dano Mas a princípio ele é ótimo pra você conseguir se defender Então olha só, aí o cara tá indo com Lenhador, Gigante e Bruxa O cara colocou os Bárbaros, ele colocou também uma Princesa pra dar um suporte do outro lado De uma maneira que ela não fosse atingida E conseguiu aí se livrar dessa situação O Service também é ótimo, é uma ótima carta pra você estar se livrando, sei lá, de Príncipe Alguma coisa assim, que vem com tudo e dá aquele dano gigante Então, gente, tem muita possibilidade pra defesa e contra-ataque Isso que é um ponto bem positivo desse deck Ele não é tão rápido, mas ele é muito bom Então vamos lá, como eu falei pra você, não é um deck muito rápido Então o que você vai fazer? Pega o coletor de Elixir e já joga ali no canto, no começo, no meio da partida Sempre que você vê que você tá com uma vantagenzinha de Elixir E vê que dá pra dar uma segurada no jogo Só nessas situações, ok? Porque se você ver Pô, meu Elixir tá muito baixo O cara vai conseguir jogar a tropa em cima de mim Vai detonar minhas torres? Espera pra colocar o coletor, beleza? Então vai administrando o seu Elixir e aí você vai fazer o seu ataque Quando você tiver a vantagem de Elixir Então, gente, o ataque não tem segredo Você tem muitas tropas boas pra isso Você tem a Lava Round que vai defender Sempre na frente O balão que vai vir atrás da Lava Round Que dá dano pra caramba O Mega Servo, que cara, que cara tá doida Dá muito dano E servinhos que, cara, indispensáveis, né? Flecha sempre pra dar aquela cobertura O cara coloca alguma coisa Um Goblin, algum Arqueiro Alguma coisa que Você sabe que vai morrer pra flecha Você vai lá, tapa a flecha Valeu, falou E vai funcionar muito bem Então é o seguinte Vamos prestar atenção nessa partida Vocês veem O Antônio já tocou O coletor de Elixir logo no começo Porque isso é muito bom Você consegue uma vantagem de Elixir Em cima do cara E em cima dessa vantagem de Elixir Você cresce em cima do ataque Em cima do oponente Isso é meio complicado Eu falei, talvez um pouco Então, resumir aqui Falar de uma maneira fácil Quanto mais Elixir você tiver Em relação ao cara Mais fácil vai ser você ganhar Porque você vai conseguir Colocar mais tropa Beleza? Então é o seguinte Vocês viram O Antônio levou Bastante dano até aqui Naquela torre Só que ele tá ganhando Esse jogo Porque ele tem dois coletores Em campo Enquanto o cara não tem nenhum E agora vocês veem Que o cara Ele perdeu bastante Elixir Pra jogar essa bola de fogo Mas então Abriu a oportunidade Pro Antônio jogar a Lava Round Colocar as tropas Atrás dessa Lava Round E conseguir fazer Um ótimo ataque Você viu O cara colocou o gigante Colocou os bárbaros E o cara pensou Vou largar esse gigante aqui Porque assim Eu vou conseguir destruir a torre dele E olha só A Lava Round Vindo daquele canto Com o balão Tem quatro bárbaros Vindo aqui Geralmente o bárbaro Não é utilizado pra atacar Mas como dessa vez Ele conseguiu fazer com que Os bárbaros dele Sobrevivessem Que geralmente é uma coisa Não muito fácil Cara Ótimo Então Ele colocou alguma coisa Pra dar um suporte aqui Uma princesa custo 3 Bacana Aquela torre Foi uma Lava Round Servo Mega Servo Balão Não sei se teve servo na verdade Mas teve tropa caramba Essencialmente aérea E funcionou Aqui Essa torre Que ele usou um elemento De contra-ataque Ele conseguiu derrubar E aquela torre Ele conseguiu também Dar um grande dano Então vocês viram Que é muito bom Você ter uma vantagem de Elixir Esse deck você tem que trabalhar Muito bem isso Porque se você não conseguir Provavelmente vai ser Muito mais difícil De você ganhar Beleza? Então olha só Aqui tá vindo um gigante Vai dar muito dano Vocês estão tão ligados Que o gigante funciona bem Ele conseguiu jogar Bola de Fogo Em cima dos bárbaros E isso representou Um grande problema Suficiente pra conseguir Destruir a torre do Antony Mas não tem problema não Já partiu pro ataque Lá em cima daquela outra torre Tem uma Lava Round Tem um balão Tem o Mega Servo E olha só Tá indo com tudo Gente Tem bárbaro aqui Tem Servo no meio E agora É só partir pra três coroas Porque aquela torre ali Vai cair E olha só gente Duas Lava Round Não dá pra segurar Tem uma hora do jogo Que se você conseguir Fazer o ataque perfeito Aquele ataque Que concentra muita tropa Você vai conseguir Realmente fazer uns ataques Assim Que explode tudo no final E você detona A torre do cara Então Três coroas E passou o Antony Pra acho que Pra décima vitória Foi alguma coisa assim Mas enfim Vamos pra mais um replay Porque eu quero explicar Tudo que eu puder Ter esse deck Dessa nova tropa Porque eu sei Que vocês querem saber Então dicas Pra você usar O Mega Servo Cara Ele é muito bom Pra counterar Tropa De tamanho médio Mini P.E.K.K.A. Mosqueteira Essas tropas Que realmente Dão bastante dano Mas você também Tem que tomar cuidado Pra sempre Tá colocando ele Ele dá bastante dano Só que ele não tem Tanta vida assim Apesar de ele ter Uma quantidade Bem significativa Ele não morre Pra flash Ele não morre Pra zap Então isso é muito Bacana dele Ok Você tem que sempre Tá prestando Bastante atenção O que você vai Fazer da sua vida Então vamos lá Aqui desse lado Já partiu Pra um contra-ataque Aqui Colocou a princesa Vai colocar alguma coisa Na frente da princesa Ou vai atacar Por um outro lado A princesa Ela fica já Tranquilo ali Vocês viram O cara conseguiu Counterar a princesa dele E já partiu Pra ataque Com aqueles Bárbaros E o Mega Servo Gente Olha só Dá tanto dano Que ele conseguiu Matar os Bárbaros Cara Isso não é comum Não é comum Uma tropa fazer isso Mas ok Aí tem uma lava round Tem um balão Tem o Mega Servo O Mega Servo morreu Mas enfim Tem muita tropa indo E vocês vão ver O poder de destruição Disso tudo aí Olha só Quanto servo Tem na torre do cara O cara não tem feitiço Pra conseguir segurar O balão Dá muito dano E velho Realmente não tem muito o que dizer Gente Resumo do deck básico Os Bárbaros A princesa E a flecha Essencialmente defesa Você tem que usar o coletor Pra ganhar a vantagem de elixir A lava round O servo O Mega Servo E o balão Essencialmente pra ataque Manda a lava round lá atrás Ou em outro lugar Que facilite E seja muito favorável Pra sua vida Mega Servo Você vai usar na defesa E se possível Você faz um contra ataque Usando ele E mano No geral Você vai conseguir Ótimos resultados Com esse deck Porque se você Se o Antony Conseguiu duas vitórias É porque Ele tem realmente Uma grande chance De ser um deck Pô É o final É o que você É o que você E eu te perdi também Pô Espero que você Entenda Olha só As três problemas Acontecem Então galera Espero que vocês Tenham gostado Deixem aí Você que faz O deck O deck Deixem aí Se você Se viu Deixa o seu like Se inscreve no canal Se inscreve E se inscreve E se inscreve E se inscreve E se inscreve Até o meu canal Até o meu canal Até o meu canal Até o meu vídeo Até o meu vídeo Até o meu vídeo